Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, eu to engolindo a gravidade e a vivi que eu tenho aqui nessa cidade Sabe por que meu mano que agora é Jé? Faço muito mais do que você Perdeu no grave em tudo, cê não entendeu meu mano que eu ri no sobretudo Cê falou de gravidade e é a gravidez porque eu to matando você desse gestante o conteúdo Realmente desceu gestante na briga igual gravidez Só enche amor por nove meses dentro da barriga, cê tá na intriga E não importa a batalha, não me arruma a briga Eu vou matando esse ignorante, eu sou uma pessoa prematura Porque eu to brilho constante, eu precisei só de seis meses pra te bater com o três punch quatro vezes Quatro vezes, oito, oi, não era só trinta, deixa eu, é nóis É isso Caldeirão, o bagulho foi chave, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gumes Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de THM É isso, THM 1x0, lembrando que o GK certo Fortalecer hoje a premiação do campeão Também vai ter 50 contas aí, certo? Moleque ganhou a mina E é isso, marcha, vamos fazer o bagulho acontecer da melhor forma THM, certo? Primeiro round Quem tá animado nessa porra, faz barulho aí Caldeirão E só tem duas opções, só que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oi BC, mano, só um vai sobreviver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? 1, 2, um, ander Como a gente esperava muito mais de você aqui nesse beat Ui, cê vai perder pra mim que aceita alfit Eu sou um cara estático ou sou um cara eclético Você não tem ataque, eu tenho ataque soviético Eu vou me frente contigo na parada Vou 70 comigo, 70 e não arruma nada Por isso que cê perde sua fé Você tenta e nos sustenta, sou setenta Sou craque igual Pelé Cê é craque, eu sou craque em desse oceano Cê não queria rimar, agora eu tô rimando Sabe por que meu mano, que agora eu me endomo Eu não sou o dono, como um rima rimando com Doutor Sono O ataque dele é soviético Tinha energia estática, meu rap não é estético Só que eu mandei minha resposta Cê manteve o ataque, a liberdade Eu acabei com Hiroshima e Nagasaki Por isso que você vai tomar um golpe fatal Cê vai perder pra vida instrumental Que eu tô no ringue e eu sou king Tá com todo o pecado, capital Eu vim com sete coração Igual o Meliodas com a ira na minha mão Pecado capital, agora é sacanagem Seu pecado capivares, aliás, trouxe mensagem Cê trouxe mensagem de eu a malandragem Fazendo verso com a minha quilometragem Entende meu mano, que cê é um cuzão Na verdade cê é king, tá no travesseiro embaixo do colchão Não, não é pior na queda Cê que tá botando o dente embaixo dele Pra ver se ganha moeda Sabe por que que cê é palerma? Chamar a fada que esse cara é muito foda E meu patrão são minhas pernas Vencerou, vencerou, vencerou Quem conhece o grito do caldeirão Levanta a mão aí, caldeirão Não há humildade, quem conhece Quem não conhece vai aprender agora, certo? Coloca o beat monstro aí Vai aí Vamos terminar com estudantes são caldeirão, sai? Ai palminha, todo mundo gravando pra cima Levou pra mãe, calde! É isso, só vamos terminar com estudantes são caldeirão Geral, 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 geral Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita rir, 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 rir Eu amo essa cultura de improvisação Estudantes é o caldeirão Estudantes é o caldeirão Demorou, 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 demorou A resposta tá no meu peito Eu faço um verso que é estreito, cê vai ver Que eu vou te matando, mano Eu vou mostrando todo conceito A verdade que é nua e crua A sua rima nunca aqui foi sua Não coloquei o dente embaixo do meu colchão Coloquei o meu canino na rua Já vou me matar, eu faço um flow Cê não pegou Por isso, mano, cê decora Cê quer falar até de dente? Por isso, meu mano, cê não propaga Se cê tá devendo, você que paga Nunca contei com nenhuma fada Eu não conto com fada, não conto com farda Que eu não fecho com azul e cinza Mas, na rima de improviso Mostra pra você que a cidade é linda Realmente, cê tá botando o seu dente Só que hoje eu tô no brilho Eu tô tipo o Rataque, o canino branco A história é com meu filho Hoje eu te mato, cê não passa Quando eu rimo, embaraça Não importa se eu tô perto Ou se eu tô longe de casa Bota seu canino, que eu sou fiel A minha rima cumpre o meu papel Canino tá me lembrando um cachorro Anquei o pescoço, liga a luz da mel Liga, leva quem você quiser A sua rima na batida Cê não tem categoria, é mitologia Seu filho tá dentro da sua barriga Entenda como eu faço Que eu tenho domínio com meu raciocínio Eu sou sujeito, amo e pelo nome Mata esse menino Mata o menino Só que eu faço a rima verdadeira No Olimpo tem sujeira Não me importa se é Deus do Olimpo Pois a minha lança limpou a ladeira Meu filho não tá dentro da barriga Sabe por que que eu garanto? Porque o Clonos é o Deus do tempo Com o filho na barriga Nós é o Deus do trampo Cê é o Deus do trampo Eu me garanto aqui nessa terra Eu sou como o Clonos Fatal Porque eu sou o Deus da guerra Então entenda como eu faço Na batida você é meu fã Tomou no cu Te dei um matelasu E o pecado eu sou bando Realmente você é Kratos Cê sabe que sua rima até se funda Foi pra Nordica e agora cê carrega um Deus Embaixo da sua bunda Realmente você é o Kratos Sabe por que que não conseguiu? Enquanto eu sou o Clonos Chita Você é o Kratos Um Deus que nem existiu E aí Caldeirão Várias rimas foda pra caralho Vamos interagir mano Que nós é movida a vibe Inclusive em geral que tá aqui Tá ligado a plateia Nós que tá organizando Os moleque que tá rimando Certo? Então é isso mano Vamos mandar boas vibrações aí Que vai dar tudo certo E vamos gritar pras rimas Que foi foda Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do THM Diferentemente barulhos Pra quem gostou das rimas de Gomes Vamos lá mano Não vou com esse peso Nunca pra minha casa E a marcha Levanta uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do THM Certo? Só uma mão e segura Caldeirão Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Uma Vinte e duas mãos Do THM Certo? E aí Certo? Levanta uma mão e segura Só pra quem gostou das rimas do Gomes Que o GBzinho dá contato Vou contar Vai abaixando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dez 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 É isso, mano! Quatro mãos aí, Gomes! Parou no THM aí, velho! Logo menos você vai ser o balance, seu monstro! Obrigado, senhoras e senhores.